E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês aqui de Free Fire, né, galera? Hoje, dia 2 de junho, agora são por volta de quase 6 horas da manhã, mano. Acordei cidão pra trazer essa notícia muito bacana pra vocês. Mas primeiro, galera, eu quero explicar aqui uma coisinha pra vocês. Explica não, eu quero falar pra vocês uma dica muito boa se você não tem um aló, que sabe qual é, mano? É você passar lá no canal do meu amigo Gemado, GemadoTV, você vai lá, se inscreve, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos dele também, tá? Que ele também traz vídeos de novidades. E ele vai estar sorteando 6 alocs, ou é 3 alocs, mano? Vai lá, você vai ver lá, eu sei que é muito aloc, mano, eu sei que é mais de 3, é 3 ou é 6, eu não tô na dúvida. Mas eu sei que ele vai estar sorteando alocs lá, mano, quando o canal dele bater uma certa quantidade de inscritos. Então vai lá, assiste o último vídeo dele, vai estar o link do canal dele aí na descrição, sempre eu deixo aqui também na descrição o canal do meu amigo Snatch. Mas vai lá no canal do Gemado.com, GemadoTV, tá? Passa lá e se inscreve lá e você vai estar concorrendo a um desses alocs aí que ele vai sortear, beleza? Dito isso, galera, agora vamos aqui pro vídeo, mano. Vamos aqui falar a respeito do novo evento que chegou aqui no Free Fire, cara. Que é o evento aí, não sei o que lá, de 3. Eu só vi por alto assim, eu vi em primeira mão aí no vídeo do Snatch e resolvi trazer aqui, até mesmo antes de abrir o vídeo dele, eu só vi a notificação do vídeo dele. Falei, cara, eu vou entrar agora e vou gravar também a minha versão pra vocês aqui inscritos do canal, né? Vamos lá, então, vamos fechar esse banho aqui. É isso aqui, ó, 3 da vez, mano. Eu ainda não vi, vou estar reagindo junto com vocês. A partir de 20 diamantes, eu tenho 39, então acho que vai dar pra me girar pelo menos um. Olha lá, vai do dia 2 até o dia 8 de junho, mano. Essa semana toda aí, hoje é dia 2, terça-feira. Então vai até segunda-feira aí, dia 8 de junho, este evento aqui, mano. Como que funciona esse evento? Vamos entrar aqui e vamos destroçar ele aqui e vamos ver como que é isso. Nós sabemos que esse evento é pra pegar a bandana, né? Vocês viram que no servidor da Indonésia, eu até mostrei em um vídeo passado, que ela tinha vindo, essa bandana, tinha vindo de um jeito mais simples lá pra eles, né? É um sorte royale que veio na Indonésia, onde tem bandanas permanentes e também tem a bandana temporária, tá? São várias bandanas lá. Essa aqui é diferente da que a gente tem lá, tá? Lá não tem essa bandana aqui, bandanas presas do leão, lá são outras. Mas como é que funciona aqui, Marcelo? São três coisas, é tipo um caça-níqueis, né? Quando você tirar três figuras iguais, aqui ó, três mulherzinhas dessas, você vai pegar o pacote de jogos de verão 2020. Se você pegar três bandanas, você vai pegar a bandana. Se você tirar duas caixinhas de diamante, você vai ganhar 99 diamantes. Se você tirar duas mulherzinhas, você vai ganhar o emote mexe o pé. Se você tirar duas bandanas, anotora. E se você aparecer só uma caixa de diamante, você ganha o pacote aniquilador aqui dentro, beleza? Ah, mas aí tem mais prêmios aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse mais aqui, ó. Aqui é 99 de imãs. E o grande prêmio é se você tirar aqui, ó, três baús de diamante, aí você ganha 999 diamantes. Aqui é 999, tá? E também tem essa outra premiação aqui, ó. Com 10 giros, quando você gerar 10 vezes isso aqui, você ganha essa caixa aqui. Girou 30 vezes, você ganha essa mochila. Isso aqui é uma mochila, muito da hora. E girou 50 vezes, você ganha a skin do carro anfíbio, beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 39, vou fazer um giro de 20. Deixa eu ver aqui, ó. Não mostrar novamente, pá. Como eu tenho 39, vai dar pra me girar de novo, mano. Não ganhei nada, só ganhei uma caixa simples. É uma recompensa, serão enviadas uma recompensa por eu ter girado só, né? Ganhei essa caixa aqui porque não deu nada. Só ganhei só uma mulherzinha. E a gente sabe que quando vem só uma mulherzinha, não ganha nada, tá vendo? Não ganha nada. Então, mas ganhei um prêmio de consolação, digamos assim, beleza? Tenho o cu de C9, só que eu vou voltar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Festa de login de junho. Isso aqui, mano, não vou nem falar sobre isso, porque você vê até mal furada. Vamos ver aqui, ó. Eu ganhei, deixa eu voltar aqui. Como eu gastei um diamante lá no giro, eu acho que eu tenho pra me recuperar aqui um diamante. Deixa eu só achar onde que é que eu recupero. Eu gastei um diamante ali. Era aqui, mano. Não. Tem um lugar aqui que era aqui. Por que que não contou, mano? Eu consumi diamante. Era pra ter contado aqui, ó. A Garena tá trolando, velho. Eu já tava contando com esse diamante pra dar a minha quantidade ali, velho. A Garena me trolou. Deixa eu abrir a caixa aqui. Quem sabe depois que eu abrir ela entende que eu... Ó, a caixa também não veio, mano, tá? A caixa de arma que eu ganhei lá foi aquela caixa de arma de Natal. Não veio pra cá também não, doido. A Garena trolou agora, hein? A Garena me trolou. Era uma dessa aqui, ó, que eu tinha ganho. Não foi essa aqui, não. Mas tá bom. Vou abrir essa aqui. Fato de saber que não ia vir nada. Não veio, mano. Me trolou legal a Garena, velho. Eu tava contando com aquele um diamante pra eu fazer mais um giro. Não, continua os 39 aqui, mano. Será que dá de girar de novo? Vamos de novo aqui nos eventos. Eu acho que não dá, mano. Eu acho que esse daí é só. Ó, eventos. Três da vez. Gaste 20 diamantes por um giro. E 180. Você poderá coletar a recompensa de 10 giros. Trará, pra lá. É a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Vamos entrar aqui de novo, ó. Não, descontou sim. Só que lá, aqui no Free Fire, que ainda não descontou, ó. Tá vendo? Aí eu teria que logar de novo pra contar. Mas é isso, velho. Então, esse é o evento que tá aqui disponível. É um videozinho curto. Lembrando, galera, passa no canal do Gemado. Se você não tem um aloque, mano. Ele vai tá sorteando o aloque lá, tá? Eu vou até entrar aqui no canal dele pra mostrar pra vocês aqui sobre o sorteio. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui do sorteio. Deixa eu entrar aqui no Google. Deixa eu entrar aqui, ó. Youtube.com. Vamos lá. Você vai... O link, mano, vai tá aí na descrição, tá? Como eu não tô com o link aqui, então o que que eu vou fazer? Eu vou por aqui, ó. Gemado TV. Cadê o canal dele? Ué? Não. Ah, eu acho que eu escrevi errado. É Gemado Espaço TV. Aqui, ó. Esse aqui é o Gemado TV, tá? Você entra aqui, ó. Quando ele bater, se não me engano, acho que é 10 mil inscritos, ele vai tá fazendo sorteio. Inclusive, eu já fiz até onde encontrar aqui o baú. Tá? Ele tem vários vídeos, mano. Vídeos da hora. Ele faz vídeo aqui direto, ó. Quer ver aqui, ó. Onde encontrar o tesouro. Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver aqui, rapidão. Deixa eu só ver quantos baú... Quantos aloques são que ele vai tá dando aí pra vocês. Escuta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gemado TV, troca. Rapaziada, hoje eu vou tá trazendo aí pra vocês, mano. Como você tá pegando esse baúzinho aqui do evento de... Raposa de Inávio, né, mano? E, rapaziada, se for novo aqui, se inscreva aí, mano. Eu vou tá trazendo todos os baús desse evento aqui pra vocês. Se for novo aí, se inscreve. Deixa o likezão. Tamo junto, é nóis, tropinho. E eu vou sortear assim com a Locke também, quando eu bater 10 mil, né, mano? Rapaziada, é o seguinte... Ó, ele falou ali quantos aloques ia sortear. Então, corre lá, mano, no canal dele. Se inscreve. O link tá aí na descrição, tá? Pra você tá participando desse sorteio. Vai também no Instagram dele. O Instagram dele tá lá no vídeo dele também. É só você clicar lá. Vai no Instagram dele. Que ele sempre tá postando... Quando ele vai postar vídeo, ele posta a Tomb lá e posta o vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo é rapidão. Só pra falar aí e explicar pra vocês como que funciona esse evento aí de três, tá? E é isso aí, mano. Deixa o like aí, se inscreve, ativa as notificações. E o meu sorteio, mano, vai ter quando o meu canal secundário bater aí. Quando o meu canal secundário bater 500 inscritos. Pouquinho, mano. Pouquinho. É só você ir lá. O canal da live tá escrito aí embaixo. Vai lá, se inscreve, tá? Bateu 500 inscritos, eu venho aqui e gravo um vídeo aqui pra vocês explicando como que vocês vão participar, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.